Muito obrigado, Sra. Presidente. É sintomático do estado de alienação do Partido Socialista, que é a segunda intervenção do Partido Socialista, que pensa que há temas que são fundamentais de segurança das pessoas, da confiança das pessoas no Estado de Direito, nas forças de segurança, que não têm nada a ver com este debate. Eu pergunto, o que é que estão aqui a fazer? O que é que vieram cá fazer? Se há tema importante para a segurança das pessoas, é, por exemplo, a segurança das pessoas que vivem no interior. Ou essas não contam. Ou a segurança das fronteiras também não é Estado de Direito. Não é a segurança das pessoas. E isso revela bem. É que para os senhores a segurança das pessoas conquista-se com números no Orçamento de Estado. Mas nós já sabemos, Sr. Deputado, é que os números deste Orçamento de Estado são apenas números, mas são números de circo. Porque os Orçamentos de Estado deste Governo não são para cumprir e não têm sido cumpridos. E, portanto, para nós, não nos diz nada virem-nos dizer que há mais meios se eles não estão no terreno. Que há mais drones que não saem dos hangares. Que há mais forças no terreno que não trabalham entre si. Que há mais militares a operar. Saem a gente a dar. Peço conclua, Sr. Deputado. Nada nos chegue a esta conversa dos números, se não forem eficazes. Peço conclua, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Deputado.